Olá, 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 pessoal! Bem-vindos a mais uma atualização das notícias. Está aqui a minha colinha sobre o que aconteceu aí no nosso fim de semana. Não tiveram tantas coisas, mas algumas coisas bem importantes. Então, vamos a elas. A ABR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, apresentou aos senadores os impactos da pandemia no setor aéreo. O presidente da ABR disse A demanda doméstica teve redução de pouco mais de 90% e a internacional caiu a zero. Quem hoje está viajando são as pessoas que estão voltando para casa e as equipes que estamos gratuitamente transportando ligadas à saúde. Houve um consenso entre os participantes da reunião da importância de se estabelecer uma agenda legislativa para o setor para que o crescimento possa ser retomado e contribuir, assim, para o crescimento econômico do país. Um dos senadores disse que é preciso pensar na aviação no pós-crise e como podemos fazer o setor avançar. Temos que trabalhar em iniciativas como zerar o ICMS sobre o combustível. O que a gente vem falando há muito, muito tempo, né? Sobre o tal do ICMS do combustível. Eu acho que realmente chegou a hora disso acontecer. A Emirates anunciou a retomada de voos para outros lugares como Chicago, Argélia e Jakarta recentemente pediram o reinício dos voos para São Paulo também. O presidente da Latam, Jérôme Cardier, fez um vídeo para o grupo G100 do Brasil e disse que as vendas estão a menos de 10% do esperado para essa época do ano. Disse que quando a demanda começar a voltar, ela deve ser lenta e gradativa, levando a cerca de dois anos para a gente retomar o patamar que a gente estava antes da crise. teve uma carga de testes que chegou em um avião no aeroporto de Guarulhos e acabou sendo roubada. Parece mentira, né? Que a gente passando por uma situação dessa, por uma crise dessa, ainda tem uns filhos da mãe que conseguem fazer uma coisa dessa. Graças a Deus, a polícia conseguiu recuperar a carga e prender os criminosos. Mais de 13.500 pilotos e comissários da American Airlines vão sair de licença não remunerada ou se aposentarem entre os meses de abril e maio. 13.500, gente. A Azucargo teve um crescimento de 36% no trimestre. Se algum setor da aviação está crescendo nessa crise, é o setor de carga, né? Que bom que pelo menos uma parte boa existe nisso, né? A MAP não deve voar até julho. E aí acabou propondo um programa de PDV, que é pedido de demissão voluntária para os funcionários. A LATAM descancelou todos os voos internacionais em abril. Os voos domésticos e os cargueiros ainda são mantidos. A Airbus emitiu uma nota prevendo cortar cerca de um terço da sua produção para se adaptar à crise. Eles demoraram para poder falar o que estão pretendendo, né? Quais são os planos para enfrentar essa crise. E aí acabaram lançando uma nota onde disseram que vão cortar cerca de 30% da sua produção para esse período, para poder passar por essa crise. Centenas de comissários da American Airlines e Southwest foram confirmados com o vírus e os líderes sindicais exigem mais proteção para eles a bordo. Existem algumas companhias aéreas que ainda estão muito resistentes a liberar mais equipamentos e liberar para que os comissários usem mais proteções durante o voo, né? E isso acaba refletindo diretamente no índice de contaminados. E não só no contaminados de tripulantes, mas esses tripulantes acabam passando para os passageiros também, né? O presidente da ABR deu uma entrevista para o site UOL dizendo que, apesar da crise, as empresas aéreas apresentam uma situação financeira saudável e que ele não vê risco de falência, mas que a aviação não será a mesma pós-pandemia. É, a verdade é que, graças a Deus, as companhias aéreas, elas estavam com fluxo de caixa bom, com um fundo de caixa bom, uma gestão boa das companhias. E isso é o que está dando fôlego para elas. Falar que as companhias não vão à falência vai depender muito de quanto tempo essa crise vai levar, que ninguém sabe ao certo. Obviamente, graças a Deus, as empresas têm aí um fôlego para ficar durante um tempo. Os tripulantes contribuíram muito para que o custo das companhias aéreas baixassem durante esse período, pedindo a licença não remunerada, aceitando redução salarial. Enfim, isso vai ajudar muito as companhias aéreas. Mas o difícil é que ninguém sabe quanto essa crise vai demorar. Então, por isso, é muito difícil fazer uma projeção de quanto tempo a gente vai aguentar ficar assim, né? Mas é isso, pessoal. Essas foram as notícias do último fim de semana. E amanhã tem vídeo novo no canal, tá bom? Não percam. Por favor, compartilhem esse vídeo, dê like, que ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para as outras pessoas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!